Aplausos Bem vindos novamente, nos vídeos anteriores de PES 2021 criamos vários jogadores do anime Blue Lock e pra facilitar pra galera que curte o anime criamos uma playlist somente de Blue Lock então se você não viu ainda, confere aí e agora tem uma grande novidade para todos aí várias pessoas estão pedindo pra criar jogadores, dando sugestões né mas quem pede por último acaba demorando pra ter seu jogador criado então agora eu vou adicionar um novo benefício para membros quem se tornar membro vai ter seu jogador passado na frente, por ordem de quem se tornar membro o valor pra se tornar membro é apenas 3 reais, mensal né então, é baratinho, convido a se tornarem membro e vamos lá então, é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá então, é baratinho, vamos lá é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá então, é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá então, é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá e vamos lá é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá é baratinho, convido a se tornar membro e vamos lá I got the spark, I got the pipes All of my art's coming to life